E aí galera, beleza? Já estamos na cidade de Capela Lagoas, a gente estava agora há pouco lá em Cajueiro, que você viu que o rio Paraíba acabou tomando um novo rumo na cabeceira da ponte, a ponte quase foi levada novamente, e aí o rio acabou que tomou um novo percurso, graças a Deus não partiu para o lado da cidade. Aqui embaixo a ponte aqui de Capela, olha só galera, como está forte ainda a água aqui do rio Paraíba, tá? Esse vídeo a gente está fazendo dia 3 de setembro de 2022, tá? E lá em Cajueiro, cara, a situação não está muito... não está diferente daqui, né? Só que aqui, pelo que eu vi, está bem mais complicado do que lá Cajueiro, pessoal. Vamos dar um corre aqui nas ruas aqui da cidade de Capela? Olha só, vocês vão ver aí por cima um pouco aí das destruições aqui do rio Paraíba, aqui na cidade de Capela, né? E vocês veem, olha, muita lama aqui nessa rua, tá? Postei no story lá no Instagram, então para você que me segue lá no Instagram já sabe, né? Já viu aí como está uma parte aqui dessa rua por baixo e o trabalho que os moradores estão tendo para retirar o excesso de lama junto com muita areia. Aqui embaixo, olha, vocês veem que o calçamento aí foi praticamente levado aí pelas águas e, cara, aqui imundou muitas casas, tá? Muitas casas mesmo. Lá na... para quem acompanha o nosso canal secundário, você vai ver que lá em Cajueiro, nas ruas lá de Cajueiro, a gente passando, a gente filmou um pouco, vocês vão ver várias pessoas retirando lama, né? Dentro de casa, tirando alguns móveis, né? Que ainda dá para salvar. Aqui não é diferente, tá? Aqui não está diferente, aqui está da mesma forma, tá? Só que aqui teve casas que foram mais afetadas pelo que eu pude ver, né? Olha só, pessoal, aqui desse outro lado aqui do rio, eu não observei bem, tá? Não vim aqui para esse outro lado do rio, tá? Mas lá onde o rio está fazendo a curva, foi um dos lugares mais afetados aqui. Então, para você que quer ver, vê aí o vídeo, não pula nenhuma parte, que aí vocês vão estar observando junto comigo os lugares mais afetados. Olha só, galera, ali vocês veem que formou uma pequena ilha, né? Vocês veem que tem umas árvores ali atrás das casas e provavelmente aqui também foi muito afetado, né? Só que aqui, ó, essa parte aqui onde eu vou indo com o drone agora, que é uma parte mais de centro aqui da cidade de Capela. Cara, eu nunca tinha vindo aqui na cidade de Capela, mas é uma cidade muito bonita. Espero ter a oportunidade de vir outro dia aqui para a gente fazer um vídeo mostrando aqui a cidade, né? Passa aqui do lado a linha do trem, tá? E é bem organizada, pessoal. Bem organizada mesmo aqui a cidade de Capela, né? Que pena que vocês estão vendo aí dessa forma, né? Por conta da enchente aqui do rio Paraíba, tá? E para você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para ser notificado dos próximos vídeos que vão sair aqui para o canal e deixa aquele joinha para o YouTube recomendar esse vídeo aí para outras pessoas. Aqui embaixo você já vê aí a movimentação da população, né? Ali tem a polícia também, né? Porque, cara, eu esqueci aqui o local onde eu fiquei sabendo que tem as pessoas que estavam fazendo... Bom, pessoal, enfim, é para outro vídeo, né? Aqui embaixo, olha, na praça, aqui nessa praça, a gente passando aqui por baixo, você nota que tem várias pessoas tirando lama de dentro de casa, tentando lavar. Aqui tem uma loja aqui embaixo, se eu não me engano, de bicicleta. O pessoal estava limpando a loja, limpando também as bicicletas que estariam para venda, né? Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Olha só, galera, ali as pessoas limpando, tentando limpar as lojas, né? Aqui é tipo uma rua do comércio e as pessoas aí estão tentando salvar, né? E dar uma geral aí nas suas residências, né? Vamos um pouco mais para frente. Aqui é uma praça, como vocês estão vendo, né? Para quem não sabe, estou em Capela, Lagoas. A gente estava lá em Cajueiro, tá? Agora há pouco. E agora a gente está aqui na cidade de Capela. Aqui embaixo vocês veem, olha, que tem as caçombas aí da prefeitura, né? Tentando, retirando o acesso de lama aí das ruas. Essa rua aqui também vocês veem que foi destruída, né? Vocês veem aí que as pedras de paralelepipto aqui do calçamento aí, ó, foram levadas embora, né? E vocês veem vários moradores aí tentando harmonizar o prejuízo aí, tentando salvar algum imóvel, algum utensílio doméstico, né? Algum eletrônico que ainda dê para salvar, né? Olha só, galera. Também aqui tem o trator aqui da prefeitura. Passou agora há pouco aqui com mudanças, né? Acho que para levar para algum abrigo, né? Algum centro que esteja aí fazendo apoio aí da população, né? E aqui, ó, vocês veem aqui que aqui fica, essa parte aqui fica mais próxima aqui das margens do rio. E olha só, galera, o rio está muito forte ainda. Está bem forte mesmo. Ainda está chovendo aqui bastante aqui, tá? Não está como no dia 30, no dia 1º ou no dia 12 que foram os dias que tiveram mais chuvas aqui na nossa região. Mas ainda está chovendo bastante aqui, bastante mesmo. Olha só, galera. Aí vocês vão ver as partes que foram mais afetadas aqui, né? Na minha opinião, né? Pelo que eu pude ver, aqui foi uma das partes mais afetadas que é onde o rio faz a curva aqui, né? E acabou que imundou, levou algumas casas. Eu vi aqui umas casas aqui destruídas. Me corrijam aqui embaixo, tá? Nos comentários se eu estiver falando errado ou se eu deixei alguma coisa de comentar aqui no vídeo. Que eu vou falando o que eu estou vendo, tá, pessoal? Estou falando aqui o que eu estou vendo. Cheguei agora há pouco aqui na cidade. E eu estou falando o que eu estou vendo aqui pela imagem do drone que eu vi aqui na cidade mesmo, tá? Então estou falando aqui o que eu estou vendo, né? Aqui embaixo, ó, vocês veem, ó, que teve residência aqui que foi completamente destruída. Vocês veem aqui móvel aqui, ó, nas margens aqui do rio, né? Vocês veem algum móvel. Vê também aí na frente os moradores aí tentando se ajudar, né? Carregando água para limpar a residência. E, cara, é uma situação muito desagradável, né, pessoal? Tem pessoas aqui nos comentários do vídeo que ficam comentando, né, que as pessoas fizeram as casas nas margens do rio e tal. Mas, galera, não é todo mundo que pode comprar uma casa, né, no lugar seguro, que, né... Então, vamos... vamos se colocar no lugar do próximo, né, pessoal? Não vamos comentar besteiras aí no vídeo, né? Vamos se colocar aqui no lugar do próximo. Vamos orar, fazer um ciclo de oração aí para essas pessoas. Para que elas venham se recuperar, né, pessoal? E manter o seu emocional em dia, né? Porque é muito... já pensou? Se colocando aí no lugar do próximo, você passa a sua vida inteira, né, para construir a sua residência. Para comprar o seu imóvel, né, e de uma hora para outra, né, vem um evento como esse aí da natureza e acaba levando o seu bem, né, que é um bem de um... Para quem, né, pessoal, constrói aí, é um bem mais precioso e é a nossa residência, né? Então, você vê de uma hora para outra aí ela sendo destruída, como essa casa aqui embaixo, como vocês estão vendo aí, e você não poder fazer nada, né? Não poder fazer nada. A única coisa que você pode fazer é correr e tentar se salvar para não ser destruído junto, né? Então, cara, se coloca aí no lugar do próximo, não comenta besteira. E ao invés de comentar besteira, não comenta, né? Ou então, vai orar, ora para essa pessoa, para essa pessoa manter o seu emocional em dias, para essa pessoa conseguir superar e conseguir refazer, né, tudo que já foi construído, né, pessoal? É o máximo que você pode estar fazendo aí por essas pessoas aqui que foram afetadas. Não só essas, mas como de outras regiões também que foram afetadas aí pelas enchentes aqui desses grandes rios que atravessam nosso... Nosso estado, não só o nosso, mas como outros estados aí também que foram bem afetados, né? E vocês veem, ó, que aqui ainda o rio ainda está bem forte, tá? Bem forte mesmo. Então, para você que não me segue, galera, lá no Instagram, me segue lá no Instagram, arroba dijavan__almeida. E confere aqui os nossos vídeos aqui por baixo do nosso canal secundário, que eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição, tá? E comecei também a postar vídeo lá no TikTok. Então, para você que tem TikTok, segue lá o Drone Xereta lá no TikTok, tá? Olha só, pessoal, vocês veem, ó, que tem tratores aí da prefeitura trabalhando também, né, para tentar tirar o excesso de lama aí das ruas, né? E aí, manter as ruas o mais agradável possível, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui, né? A gente está trazendo essas notícias para vocês. Um forte abraço aí no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.